Estão abertas as inscrições para o programa Parlamento Jovem Brasileiro. Eu vou conversar agora com a coordenadora do programa, Adriana Guimarães. Bom dia, Adriana. Então, conta pra gente como é que é esse programa. Bom dia. Bom, o programa consiste na simulação de uma semana inteira da atuação dos jovens na Câmara dos Deputados Federais. Sim. E quem é que pode participar? Quais são os requisitos? Bom, as inscrições começam a partir da formulação de um projeto de lei, daquilo que o jovem acredita que ainda não tem, um projeto que seja de necessidade social, relevante, enfim. Então, ele vai fazer um projeto de lei orientado pelo professor. Pra isso, existe dentro do site da Câmara um curso online sobre como fazer o projeto, um projeto de lei. Ele vai enviar pra escola, a escola vai enviar pra Secretaria de Educação e lá a gente faz uma pré-seleção, pra que depois a gente mande pra uma seleção maior e mais criteriosa na Câmara dos Deputados. Certo. Então, os interessados, eles devem acessar o site, pensar num projeto e inscrever e esperar a seleção, isso? Isso. A gente trabalha com essa questão pedagógica, né? Qual é o objetivo do programa? É fazer com que o aluno de ensino médio, de escola pública ou privada, ele faça uma visão, tem uma visão crítica da sociedade. A gente sabe que a agorizada tá aí mesmo na rua, né? Fazendo os seus protestos, exigindo melhores qualidades, mas também a gente acredita que tenha que fazer esse outro lado, né? Eu protesto, mas o que eu posso fazer pra contribuir? Então, o slogan da campanha esse ano, do programa esse ano, é participe aqui, sua presença é importante, né? Se você quer mudança, mude com as suas atitudes, né? Proponha um projeto, participe dessa elaboração de lei, né? Então, o que que acontece? Ele vai fazer essa... vai fazer... as inscrições já estão abertas, então a gente já tá podendo receber projetos desde o dia 17 de março e vão até o dia 23 de maio, tá? Então, eles vão nos mandar os projetos e aí a gente vai fazendo a seleção, né? Conversa muito com a proposta que a gente tem de educação no Rio Grande do Sul, que é a questão da criticidade, né? O nosso politécnico, o ensino médio politécnico, ele trabalha com isso, né? De como que esse ensino médio vai conversar com a minha vida, né? Então, é exatamente isso que a gente tá propondo, né? O que que é importante que eles estão enxergando na sociedade e que poderia mudar? Então, proponha um projeto de lei. Quantos jovens serão selecionados? Exatamente proporcional à bancada gaúcha que nós temos, né? Então, nós temos 31 deputados, nós temos direito a 31... a 5 deputados jovens, né? Então, vão pra Brasília 20 projetos pra que sejam selecionados 5 jovens pra ir pra lá. O projeto... o programa mesmo acontece em setembro, na última semana de setembro, e eles vão pra lá fazer uma simulação mesmo, né? Do trabalho dos deputados. Então, eles são diplomados, eles tomam posse, eles trabalham nas comissões, né? Eles são relatores, eles defendem os seus projetos, enfim. É muito interessante, assim, muito interessante esse exercício. Obrigado. Obrigado.